Salve galera do canal Wallace Santos, beleza? Bora para mais um vídeo, canal Notícias Maromba Os gringos estão falando do Ramon, que é um dos piores pousadores do Olimpia Top 6 O que é verdade, mas beleza, bora ver como é que tá esse vídeo Se inscreve no canal pra gente bater no saneto de mil inscritos, deixa o like e bora pra cima O maior canal de fisiculturismo do mundo rege o desabafo do Ramon E afirmou que na opinião dele o Ramon era um dos piores pousadores do Top 6 E explicou a sua opinião O Renato Cariani passou por uma cirurgia na noite da última terça E apareceu ainda dopado numa live e nos seus stories explicando a situação Janeiro chegou e você tá precisando daquela suplementação de qualidade pra ajudar no seu shape Mas a grana para o whey creatina tá curta? A Growth tem os melhores custo-benefícios que você pode encontrar no mercado brasileiro São suplementos de excelente qualidade, com o preço que só a Growth tem Não precisa acreditar em mim, vai lá no site e confere toda a linha de suplementação completa Para te ajudar nos seus ganhos Usando o cupom NOTICIASMAROMBA você paga ainda mais barato e o link vai tá aqui na descrição O Ramondino recentemente fez um desabafo pesado Ele basicamente se mostrou extremamente incomodado com a quantidade de críticas que vem sofrendo Na questão das poses e também outras críticas no geral Quem não viu o vídeo sobre o desabafo do Ramon postamos na última segunda aqui no canal Pois é, o Ramon é o atual Top 2 do mundo na Classic E esse desabafo rapidamente percorreu o mundo E o Nick Streamer Power, dono do maior canal de comentários sobre o fisiculturismo do mundo Deu a sua opinião sobre o Ramon E rapaziada, antes da gente conferir o que ele falou, já confere se você tá inscrito aqui no canal Imagina se inscreve aqui no canal, se inscreve no Notícias Marombas também Bora, ó, pra cima 100% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscrito E a comida que não pode faltar Então já confere e deixa que ele like nesse vídeo Next up in the news, let's talk about Ramon Dino a little bit here So a lot of you guys may have missed this because he posted this story in Portuguese But Ramon is actually getting a lot of backlash for his Olympia performance Um, and one of my Brazilian fans was kind enough to translate that So shout out to Henry Diaz, um, who translated this post for me So this was kind of Ramon's response to the backlash that he's getting And this is the translation that Henry gave me Um, it's a little bit better than the Google Translate version of the translation Henry explained this situation to me to be the backlash that he's receiving For his posing at the Olympia specifically That is what a lot of the Brazilian fans seem to be criticizing him for Which I actually think is a very fair criticism For a guy that's top two in Classic Physique If you compare him to Bumstead or Erz Or even Terence Ruffin who plays sixth All these guys do outpose him By quite a bit Which actually is a form of a Now let's stop here To say the following Ramon is a top two in the world If he's playing well or playing well, he's a top two in the world So for him If he doesn't know that he's a top two in the world I think it's good to put this on his head Real Steel Sop from the hoverboard He's going to say Ready to compare him Top third, drop 50 Romstelia Known Don't Information nepal Gigr hater What a Represent FDa lugar What? Ele vai ficar rendendo, tá ligado? Igual o que aconteceu com o Paulo Muzi. Foi querer ficar rendendo com um hater. E deu todo aquele estresse lá que vocês já sabem. E é isso que vai acontecer com o Ramon se ele ficar vacilando. Então, mano, ele é a referência. O povo vai falar mal. Ainda mais brasileiro que gosta de falar bosta sem ter resultado, entendeu? Então, é isso. É um... ...complemento Ramon, porque o fato da sua physique é tão boa que ele ainda está colocado em 2º. Ele ainda está colocado em 2º. Ele ainda está colocado em 2º. Ele é um dos, eu não quero dizer, eu não quero dizer, mas um dos, um dos, um dos, um dos, um, um, um dos, um dos não... um, um dos, um dos方向. um dos com de mo号inha pik homens depois de 기� hypocrite, um dos skulle정 as ele counters. Um dos háido outros três câbidades. I haven't really seen this huge amount of backlash that he seems to be getting myself But it seems like, from what I've been told, that it's more on the Brazilian bodybuilding fanbase side That is reacting this way towards him Because I haven't really seen it that much from any of the English speaking bodybuilding media I don't think his posing was horrible by any means But just in classic physique with the extra emphasis that there is on posing I think people just expect it to be better The guy that's second in classic to just have a better posing style Which I think is a totally fair thing to say And I also think presents an opportunity for Ramon to really redeem himself at the Arnold Classic this year Because keep in mind, he was runner-up at last year's Arnold Classic Now he's runner-up at the Olympia This is his real opportunity right now at the Arnold Ohio This to be his first really big victory in classic physique He is the favorite to win, you know, on all standards to win this Arnold Classic Ohio He's definitely got the physique to win If he works on his posing and puts a really deep emphasis on that between now and then I think he is going to be very dangerous But my Brazilian fanbase did let me know that this was a big deal This is the first time he's ever addressed anything like this publicly And it seems to be something that's really affecting his mentality for this prep Pois é, o Nick afirma que não viu Ramon sendo criticado nas redes sociais O que indica aí que a grande maioria dessas críticas sobre as poses do Ramon vem de brasileiros Mas também deixou claro que concorda com as críticas e que o Dino precisa melhorá-las O Nick afirmou também que o Ramon era um dos piores posadores do top 6 do Olympia O que você acha da opinião dele? Comenta aqui embaixo e vamos para a próxima noite Eu também acho que isso é verdade Porque ele realmente não pousou bem Mas a gente tem que colocar na balança toda aquela questão De que ele teve aquele trampo todo Todo aquele desgaste para poder perder peso Tendo menos de uma hora para perder acho que 3 ou 2 quilos Tá ligado? Isso daí zoa a mente do cara Então, mano, faz parte E agora ele vai ter o Arnold Johai Para poder mostrar que evoluiu E ganhar o Arnold Johai Tá ligado? Que essa seja a oportunidade Como o cara lá da gringa falou De se consolidar De se consolidar como bodybuilder Como na categoria classic Tá ligado? É um campeonato que vai poder dar essa Essa autoridade para o Ramon E, mano, crítica vai vir Vai vir sempre Se ele estiver fazendo certo Se ele estiver fazendo errado Se ele estiver fazendo nada Alguém vai vir e vai criticar Então, mano, se ele ficar aí pistolando Se isso aí atrapalhar a preparação dele Ele só vai regredir, mano E regredir Como se é bom Que não para de evoluir É algo suicida É algo kamikaze para a carreira do Ramon Isso daí é péssimo para ele Espero que ele desencane dos haters, mano Hater vai aparecer em todo canto Nosso canal tem haters O canal de todo mundo tem haters Sempre vai ter um Zé Ruela Para querer vir falar a bota Para querer desanimar o cara Mas, mano, você tem que focar sempre no projeto Sempre na meta Tá ligado? A grande maioria desses caras que falam mal Não fazem nem metade da metade Do que o Ramon está fazendo E é isso Vida que segue Vamos continuar vendo o vídeo? Notícia O Renato Cariani recentemente revelou que teve uma lesão no bíceps E explicou a situação em seu canal Ele então realizou a cirurgia que começou na unidade da última terça Com o Dr. José Carlos Garcia Jr. E também com o Paulo Mose E na madrugada dessa quarta O Cariani abriu uma live no seu Instagram E o Maurício explicou a situação para a galera Seguinte O Renato teve o rompimento total do tendão do bíceps, né? Então o bíceps dele O tendão que vinha até aqui em cima, mais ou menos Acabou caindo Que o rompimento foi aqui E nisso desceu 8 centímetros o bíceps dele E nessa cirurgia Faz diferença, né, cara? Faz diferença Obrigado Estou falando um negócio sério aqui E você me ajudando É o cacete Então É 10 centímetros a menos ainda do que a piroca Não, estou brincando Baixou 8 centímetros aqui De tendão Que o músculo dele desceu 8 centímetros E aí o que o médico fez? Ele fez com o procedimento Que a gente vai mostrar tudo amanhã Ele fez a religação no úmero dele aqui O Renato, eu estou ficando com medo Se a ponta dali tem nada, cara Está de boa Não tem nada O médico te deu anestesia ou cogumelo, cara Não, não tem nada a ver E além de tudo isso O Renato tinha uma artrose no ombro aqui também Que já aproveitou que já estava aqui Já arrumaram também Não vai chegar Você não pode se mexer O do Brandão é 20 Os caras assistiram o vídeo de hoje E aí Ele tomou uma anestesia no braço Que como se chama um bloqueio Que saiu Que a gente conheceu A casa do Brandão Casa nova do Brandão Que saiu na RC hoje E aí o Brandão pegou E foi medir um negócio ali Assim com a mão E falou Tem 15 centímetros Aí a Karen falou Como você sabe que tem 15 centímetros A sua mão Aí ele fez uma referência Ao órgão dele Aí na hora que ele foi medir A mão dele tinha 20 centímetros Ele ficou felizão O resto do vídeo Ele ficava mostrando assim Amanhã Amanhã Trarei uma pessoa aqui Para Renato Eu tenho medo de fantasma Não brinca Tem nada ali Mas assim galera Renato está bem O médico falou que foi tudo um sucesso Foi tudo certo Certo O Muse Depilou aqui Num formato de M Que fez a letra M Pior E também aproveitou Que teve o urologista Que foi lá O Kid E também resolveu umas coisinhas ali Que estava precisando Acabou Colocaram o bloqueio também Renato Então dá tchau pra galera aqui Tem 12 mil pessoas 11 mil pessoas aqui Te assistindo agora Ai valeu galera Tiozão está bem Está tranquilo Deixa ele dormir aqui agora Para cara Tem nada ali Tem nada Após isso Cadendo gravar alguns stories Ainda sobre o efeito dos medicamentos Pessoal ainda estou sob Fortes efeitos da anestesia Provavelmente eu não lembrarei Que eu fiz esses stories Mas como eu estou sozinho aqui Quero que se lasque E se eu falar alguma besteira Vocês vão entender Que eu estou sob efeito de Drogas Eu acho que foi tudo bem a cirurgia Eu estou a dizer Carlos disse Que eu estou tudo bem Essa primeira Esse primeiro esparadrapo aqui É o bíceps Ele percebeu que tinha Uma lesão Um tríceps Já que estava aberto Um tríceps no ombro Já que estava aberto Ele aproveitou Para tratar também Estou vendo aqui O meu lado Esquerdo do peito Eu sabia do Muz Que ele ia aprontar Eu estava vendo um M aqui Ele não poupou nem Os meus mamilos Eu acho que eu estou meio doidão Conto da anestesia Provavelmente eu não vou lembrar Que eu fiz esses stories Mas eu queria mandar Recado para vocês Para dizer que está tudo bem Para vocês ficarem preocupados Estou com uma fome De dez mendigos Porque faz tempo Que eu não como E Cacete Eu estou Estou meio doido Mas eu acho que vai ficar tudo bem A nutricionista veio aqui E disse que vai me dar comida Traz para quatro pessoas Deixa a sua opinião sobre tudo isso Aí nos comentários Deixe-me aquele like Se inscreve no canal Para não perder nada Aquele abraço Até o próximo vídeo É isso galera O vídeo foi esse O Ramon tem que Segurar a onda dele Focar na preparação Ele tem muita coisa aí Para Para resolver Tem competição Acho que vai competir em duas São três Campeonatos aí E Se ele ficar nessa De querer resenhar Com o Rater Ele vai Quebrar a cara É isso galera Se inscreve no canal Para a gente bater na nossa Meta de me inscrito E ganhar dólar 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 Deixa o like E até a próxima Dólar 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 Obrigado.